Eu sou o Poise e vim aqui chatear Estou adora profissional Como é que eu saio do Senas? Mas está a paz Estou tudo preto, tudo Está preto, abri a Steam Só que não consegui fechar Alt F4 não está a funcionar Alt F4, oh meu Deus Contra altado não está a funcionar Não O que é que foi isso? Parabéns ao Paulo Quem fez isso? Parabéns Paulo O que é que aconteceu? O Paulo não fez nada Não foi o Paulo Não foi o Paulo dentro de casa Olha o Paulo, o Paulo está dentro de casa Prefiro um homem Que me parta todo Faz sentido E sou uma da mal Mas já Será? Boas amigas Boas amigas A web toda desmovacada Não me metas isso na live Não me metas isso na live Não gasto muito chá meu Mas breve se bem Obrigada Como tem metal fragments? Que era um cazzo bello Que era um cazzo bello 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 Informações A menina já tenho Estou Não tenho nada Olha o pepete deve ser de erro Espera Espera Está ali com aqueles oculinhos Aqueles balhotos com aqueles oculinhos assim Parece ali mesmo na porra E tu chico assim? A ver Como está a doer Olha a lâmpada Que querias ligar aqui em baixo Pode-me falhar aqui alguma informação Mas já morreu Estou assim Vou ter que falar com o seu diretor Ah ok Ah Ah Vou ter que falar com o seu diretor Olha Volto daqui a um mês Que eu vou ver como é que isso faz Vou falar com algum Alguém jovem E trata disso daqui a um mês Eu não Eu não Olha e tenta fazer o que? Tenta tirar todas as tuas estrelhas Nu e deixar só o cabo na mão Olha onde faz isso Tudo inclusive a arma de preferência Tudo 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 Isso isso drop 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 Mais outra tenta estar nas costas Tenta agora Não Não Tenta mais de frente assim Mais de 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 Não Olha sabem o que mais? Sabem o que mais? O pai só tem uma experiência de vida Pronto para foder o puto E agora vai tirá-lo de um monte abaixo Numa cardeto Numa cardeto E anda focinho no puto e vai mandá-lo com o caralho Não pode É trol Isto é trol É tipo Não me conseguiste Já foi? Vou buscar o Ellie Queijo 3 definitivamente Ellos tem a thomesite Mas foder alguma coisa Anjamy Elos tem a thomesite A thomesite Call us É um macete bom Então não era funk? Já vou para funk Ai credo, ai bicha Ai, não manda vir não Ai pai, pai, para Ai pai, para Ai pai, para Ai pai, para Quantas luzes aqui Ai, não manda vir não